Gente, olá! Boa tarde pra todo mundo! Gente, eu vou preparar um sabão de álcool Sabão de álcool, vocês compram 2 litros de álcool de posto de gasolina 2 litros de álcool de posto, tá, gente? Vocês pegam um galão desse de amaciante médio, ó, aqui, ó Aí tá 2 litros, ó Aí vocês pegam 2 litros de álcool 2 litros de soja de comida Tem que ser óleo limpo, tá, gente? Não pode ser óleo sujo Aí vocês pegam 1 kg de soda belga Aí vou falar pra vocês como é que prepara É porque eu já fiz Pra mim fazer sozinho, filmar, fica complicado E o sabão de língua não pode ter ninguém perto Se fazer, ele não dá certo Ele é muito misterioso Então eu vou falar pra vocês como é que faz Aí eu vou mostrar aqui Eu já fiz o galão, ó Aqui é 60 litros de água Mas eu coloquei 65 litros O bom é 60 litros de água, ok? Aqui, ó, pra vocês verem, ó Ó, ficou um gel, ó O bicho fica grosso E bom pra lavar louça Lavar roupa Calçada Lavador de carro é muito bom mesmo, gente Mas é muito bom Agora eu vou ensinar pra vocês como prepara Vocês vão pegar 2 litros de água num balde Separado, 60 litros 2 litros de água num balde Aí vocês vão despejar O pote de soda belga Aí vai mexer, mexer Bem mexido Até desmanchar a soda Assim que você viu que desmanchou a soda Aí vocês pegam e acrescentam 2 litros de óleo de comida Óleo de soja, ok? 2 litros, pode despejar os dois de uma vez Não tem problema Mexe até desmanchar o óleo Que é o óleo não pra capucina da soda Aí depois disso daí Depois que você colocou a soda e os 2 litros de óleo Mexeu bem mexidinho Aí você vem com 2 litros de álcool E joga dentro do galão Onde você tá mexendo os 2 litros de água ali com a soda E os 2 litros de óleo Aí vocês acrescentam o álcool, tá ok? Mexe até ele virar um chá Ele vai ficar branco Na hora que ele apurar Ele vai ficar bem marronzinho Vai dar aquele cheirão de chá mate Aí ele deu ponto Aí vocês pegam ele Joga dentro do balde de 60 litros Ou dentro de uma máquina de lavar Vocês podem ligar até a máquina Pra poder a máquina mesmo mexer Beleza? Fica melhor ainda Aí vocês pegam o preparo Aí você joga dentro dos 60 litros de água Aí liga a máquina E bata Até ele dar o ponto Ou pode mexer com um cabinho de basura também Ou um apazinho da sua preferência aí Aí aqui eu costumo colocar depois um detergente Se quiser colocar Se não quiser, não precisa Aí eu vou acrescentar esse daqui ó Tá vendo aqui ó Pinho Pra dar o cheiro no detergente Fica muito bom pra lavar a louça Lavar a roupa Fica aquele cheiro, aroma Muito gostoso Mas se quiser pôr Se não quiser pôr Não precisa pôr, ok? Você só coloca o 2 litros de óleo O álcool e a soda Aí Vai Veja dentro de um galãozão de 60 litros de água Que é esse aqui ó Eu põei e já Deu ponto O meu sabão deu ponto Sabão de líquido Sai melhor que você tá lá comprando detergente No final das contas Sai muito mais caro Que vocês fazem Porque Eu a pena eu paguei Eu gastei Ficou em torno de 38 reais Então quer dizer Não ficou caro Porque é 60 litros de água E foi o cheiro de água E foi a pena eu E foi o que vocês fazem